Oi, gente! No vídeo de hoje, finalmente, vamos revelar o pet dos fofoquitos! Ah, então quer dizer que a gente vai ter um pet finalmente, mozinho? Vamos ter um pet finalmente. Estamos discutindo qual, né, mozinho? Na verdade, a gente meio que já decidiu, gente, mas foi por causas unânimes. Tudo bem, gente, que a gente tem a Safeira, tem a Lobinha, tem a Mel, tem os outros gatinhos. A gente tem vários, vários pets, gente. Só que o que acontece? Vamos lá! A Lobinha, ela faz parte da família, então, tipo assim, ela não é bem um personagem, né, mamãe? Porque ela é da família, todos os petzinhos são da família. E a gente vai pegar um pet, gente, pra ser o mascote dos fofoquitos, né não, mozinho? Mas ele também vai ser da família. Sim, mas ele vai ser o mascote, então... Sabe, eu tô pensando numa coisa, tipo assim, surreal, entendeu? Tipo surreal, fora de comum. É, tipo um cabrito, uma arara. Uma arara? Uma arara de papagaio. Ah, entendi. Um papagaio eu topo. Você topa? Não. Então vem que esse vídeo vai ser tipo um foguete. Zum! Bom! Ô, mamãe, cadê o Davizinho? O Davizinho, se eu te mostrar o que ele tá fazendo... É, o Davizinho tá fazendo bagunça na casa da vovó, gente. Ele tá na piscina lá fazendo tchaf, tchaf, tchaf. E tá peladão. Meu Deus! A gente já está nos acaminhando do lugar onde vamos pegar o nosso querido petzinho, que vai ser... Posso falar o nome? Não, mozinho, porque senão eles vão saber, porque o nome dele tá no nome. Como assim o nome dele? A raça dele tá no nome. Ah, então ele tem raça? Tem. Então, gente, vamos lá buscar, porque a gente vai buscar e vai revelar pra vocês agora já. Só que vocês vão ter que ficar até o final do vídeo, porque a gente vai mostrar ele pro Davizinho pra ver a ação dele também, né, mamãe? E se o Davizinho quiser pegar nele? Será que pode? Não dá. É que legalmente tá. Só que tá... Vai dar spoiler! Partiu pro lugarzinho, gente, porque... Chegou a hora. Os sufoquitos vão ter um pet. Chegamos, gente. A gente já tá indo na frente ali, porque ela já tá resolvendo no telefone algumas coisinhas que a gente precisa pra esse pet. Então a gente vai entrar e comprar, né? Não, mozinho, o que você acha? Você tá feliz? Sim. Eu tenho certeza pra ver se a gente vai achar o que a gente quer. A gente vai achar o que a gente quer. Então, gente, como a gente vai ter que mostrar comprando todas as coisas do nosso pet, eu já vou ter que revelar o que é o nosso pet. É, mozinho, e como é que você vai fazer pra revelar isso, mozinho? Eu vou dizer o nome do pet pelo nome do pet. Oh my God! Vocês vão descobrir. Então, qual é o nome do pet? Peixequito! É um pecinho! É, é peixe com choquito. É peixe com fofoquito, mozinho. Com choquito. É peixe com fofoquito, né? Meu Deus do céu! Gente, a gente vai ter um peixinho que vai ser o pet oficial dos fofoquitos. Eu já vi um aquário. E o meu mozinho viu um aquário muito legal, mas eu quero ver se ela não vai mudar de ideia, porque ela pode fazer um do jeito que ela quiser. O mozinho, gente, gostou desse aqui, ó. Do Bob Esponja, com todas essas coisinhas. É esse, mozinho. Você não vai mudar de ideia? Você não quer construir um pra você, não? Deixa eu ver. Vamos ver. Ó, tem bastante coisinha aqui, mozinho. Tem as coisas que tem dentro daquele aquário. Eu não quero construir. Eu quero levar o do Bob Esponja. E aí a gente pode levar um pequeno, pra quando a gente for limpar o outro? É, porque quando a gente for limpar o outro, gente, a gente tem que levar um pequeno. Esse aqui vai levar qual? Esse do Bob Esponja. Ele é 40 quilos daqui, ó. Mas, mozinha, a gente não vai mostrar ainda o peixe com fofoquito, né? Porque o peixe com fofoquito a gente vai mostrar quando for mostrar pro do vizinho. Pelo menos nesse a gente tem que fazer surpresa, né? Exatamente, gente. E daí a gente vai mostrar comprando todas as coisas. Mas ele não é pequenininho, pequenininho não, viu? Ele é um peixe com fofoquito. E, gente, o peixe com fofoquito já está aqui na minha mão, mozinho. Sim, aí, gente, ele é muito grande. É, gente, ele é bem grande mesmo. A gente já separou o aquário, gente. Meu mozinho decidiu o que ele vai criar, porque o peixe com fofoquito é muito grande, porque ele vai precisar de mais espaço. E os brinquedinhos do Bob Esponja eram muito pequenininhos. Então a gente tá criando agora pra ele. A gente já pegou aqui, ó. Você acha que ele ia mudar? E as pedrinhas verdes, dá, mozinho, dá tranquilo, relaxa. E agora a gente vai pegar alguns enfeitezinhos, gente, pra pôr dentro do aquário pro peixe com fofoquito. Aproveitar, né, mamãe? Tem que ter brinquedinhos pra ele. Eu pensei que foi isso aqui, roxo. Ah, eu amei. É roxo e verde, de qualquer jeito. A gente também já escolheu a bomba, gente, que vai ser esse filtro aqui, ó. Que é pra deixar, tipo assim, a água lindinha pra ele, tudo bem em cima. E, gente, eu achei muito bonito isso aqui, ó. Olha só esse efeito. Tipo assim, é literalmente uma água viva. Vou levar. Mãozinho, gente, a gente já tá pegando a comidinha aqui pro peixe com fofoquito. Porque a gente vai deixar tudo pronto pra ele, gente. A gente quer, tipo assim, completo. Tem tudo completo pra ele. Gente, a gente mal saiu do lugar onde a gente comprou os negócios e tudo. E o Plankton, ele já furou. O Plankton, ele furou já o saco do fofoquito. E aí, agora, tá furado. Gente, o peixe com fofoquito tá com o saco furado. Então a gente vai ter que pôr ele dentro do mini aquário aqui, ó, gente. Porque é a única salvação que a gente tem. Pô, Plankton, até fora da fenda do biquíni, tu atrapalha, mano. Vamo lá, gente, vamo fazer essa troca com calma e tudo. E vamo lá, fofoquito, peixe com o quito, vai dar certo. Você vai vencer. Vamos vencer. Oh my God, vai lá, vai lá, vai lá. Gente, eu tô muito tensa, eu nunca tive um peixe. Mãozinho, deu certo. Deu certo, deu certo. O peixe com o quito tá ali, ó. Cadê o peixe com o quito? Tá ali. Ai, graças a Deus. Nossa, gente, eu já amo muito. A gente mostrou o peixe com o quito. A gente mostrou o peixe com o quito. Foi você. Foi você. Mas a gente não mostrou a reação do Davi, ouviu, o peixe com o quito? Mas só mostramos o peixe com o quito direto e depois a gente mostra, gente, porque agora a gente vai comprar água mineral pro peixe com o quito, porque a moça falou que precisa de água mineral, porque a água daqui tem muito calvado. Gente, o Vardy já tá lavando o aquário lá fora e tudo, então eu já vou começar a abrir espaço, que a gente vai colocar o nosso aquário aqui nesse canto e aí essas coisinhas e tudo, vamos deixar naquele cantinho ali, só não reparem a bagunça, porque tá cheio de coisa de transição que a gente tava fazendo e tal. Então eu tenho os pincel aqui, já coloquei algumas coisas que tão ali na mesa também e bora continuar. Já liguei a mangueirinha aqui, gente, pra gente passar só um sabãozinho neutro aqui por dentro, pra gente conseguir dar uma esfregadinha nesse aquário, porque tem que ficar bem limpinho pro peixinho, gente. Porque também o peixinho, gente, ele é um ser vivo, entendeu? Ele respira. Ele merece ter um lugar bonitinho pra ele, assim como todos os outros bichinhos do mundo. É isso que a gente vai fazer hoje, gente. Só passar uma aguinha aqui, pra gente conseguir lavar por dentro. Então vamos deixar limpinho pra pôr o nosso peixoquito. Já tá separando, gente, todas as coisinhas aqui, quando o Vardy foi lá buscar água e tudo, e eu já vou começar a enfeitar o aquário aqui. Só vou dar uma secada nele. Apesar que eu não preciso secar, né, gente, porque vai botar água dentro dele. Depois que eu vou fazer, gente, vai ser colocar essa tela aqui, mas eu acabei de ver que a tela é maior do que o aquário. Então eu vou ter que cortar, porque eu pensei que a moça já tinha cortado o tamanho certo, mas não cortou. E agora bora lá pra fazer essa proeza, mas vai funcionar. Mudanças de plano, gente, vou ficar com as pedrinhas agora que o Vardy pegou ali pra fazer essa parte e tudo, e vou ficar com uma parte mais legal, que é colocar as pedrinhas dentro do aquário. Então eu vou colocar essas aqui. Oh my God. Isso é pedra e isso é vidro. Eu sou muito ruim. Agora sim, vou colocar as pedras de pertinho. Muito bom, mas sim, agora você não quebrou a palha. E aí eu vou colocar as verdes, gente, e depois eu vou colocar nas outras coisas daqui. E aí a gente vai ver como que vai ficar essa decoração, que se a decoração da minha cabeça ficar, como eu acho que vai ficar, vai ficar bom. Senão vai ficar cedo. De nada que você falou, mas vai ficar bom. Gente, o processo tá ficando assim, eu não consegui encaixar isso daqui, porque eu acho que o aquário foi pequeno por um monte de coisa que a gente comprou. O Void já tá colocando fita dupla face e tudo aqui e vai colar. E, gente, eu tô ficando ansiosa. Agora eu vou pegar o filtro pra já começar a ver como que funciona, porque eu nunca tive peixe. Mas o Void já teve, então ele sabe. E também, gente, mostrar pra vocês isso daqui que a gente comprou pra nossa super coleção de guardiães. Apesar que ele ficou uma bagunça, mas ele vai ficar bonito. Agora sim, gente, paparicamos isso daqui que tá parecendo até um carnaval. Isso aqui a gente só vai saber depois se vai funcionar ou não. Oi, mozinho. O que a gente deve fazer? O que a gente deve fazer? Ele já tá com a água aqui, ó. A água tem que ser colocada aos pouquinhos e depois tem que colocar o peixe pra misturar, porque não pode dar choque térmico. Então a gente tem que fazer o seguinte. A gente tem que colocar a água desse copinho. A gente vai demorar até o ano que vem. Ó, a gente derrama aqui, ó, que ele tá jogando pra lá, entendeu? Entendi. Gente, agora a gente vai nesse processo aqui de botar a água e a gente vai ver como que vai ser a finalização, né? Então sabe o que a gente vai fazer agora? O quê? Segura o time lapse. Tá colocando já o último copinho aqui, gente. Já vamos começar a encher com o galão e vamos torcer pra dar certo. O enchimento com o galão. Calma. Vai. Ai, meu Deus, gente. Será que vai destruir tudo? A gente vai virar nesse quentinho aqui, ó. Ó, 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 ó lá, ó. Aê, agora sim. E, gente, eu tô ansiosa pra ver se a água viva vai funcionar ou não, porque até então ela tá alhão. Só amanhã. E, gente, vamos ver se o filtro também vai funcionar, que eu tô com medo de não funcionar. Gente, então vamos pegar o outro galhão, né, mozinho? Você ainda não pegou? Não. Então pega. Posicionamos o filtro já aqui, gente, que senão ia ficar muito pesado. Vamos que eu já tô doida pra colocar o peixoquito aí, gente. O peixoquito tá aqui, ó, curtindo. Ixi, já deu um close no peixoquito. Vamos lá, gente. Vamos ver se isso aí vai dar certo mesmo. Até então, até agora, nada voou. Subindo, subindo. Vai, 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 vai. Olha, tá formando. Gente, vai falar que eu não sou uma boa decoradora. Prontinho, gente, já enchemos de água e agora meu mozinho vai ligar o filtro pra gente ver se ele tá funcionando ou não. Que era o que a gente tava nervoso, né, mozinho? Mozinho, isso aqui tem que ficar pra fora, mozinho. Liga aí, mozinho. Peraí. Tá funcionando? Tá funcionando? Olha, tá saindo água, mozinho, tá funcionando. Não tá saindo água. Mozinho, tá saindo sim, tá empurrando até o negócio pra lá, ó. Mas ele não deveria fazer mais... Não, mas é isso só no começo que ele joga. Não é força porque tem pouca água. Gente, o Void agora tá passando o fofoquito pra lá. Tamo colocando em tudo que a gente não pode dar o choque térmico nele. Vamos esperar ele sair. E esperar ele sair quando ele quiser, gente. Porque o fofoquito é desse, sabe? Ele é um fofoquito mesmo. E como que tá a concentração aí? Acho que ele gostou desse lugar. Ele tá querendo sair, mas ele não sabe o que tem que sair. Calma aí, gente. Eu vou ajudar o Void aqui a baixar o peixe aqui. Saiu. E ele saiu, gente, e foi sozinho. Aí agora a água tá ficando. As pedrinhas não. E olha só. Vamos ver o que ele tá achando. Será que o chute tá forte, gente? Ah, não. Tá não. Ele acalmou. Acho que ele tava só conhecendo o lugar e tal. Será que vamos deixar ele se ambientalizar? Não sei nem se existe essa palavra. E ver o devizinho pra reação dele, né? Mas, nossa, gente. Ficou bonito. Olha isso daqui. Que isso, hein? Sou decoradora. Aí já comecei a arrumar ali no cantinho. Falta só arrumar aquela bagunça ali. E vai ficar a coisa mais linda que vocês já viram. Falta tampar. Falta tampar. Três grãozinhos, gente. Eu vou ser a primeira a colocar comida aqui pro fofo peixoquito. Peixoquito? Aqui. Ele tinha que ver. Não, mozinho. Ele sente o cheiro. Ele vai lá e come, entendeu? Quando ele quiser, né? Ah, gente. Ele comeu. Mozinho, ele comeu? Eu vi. Mozinho, eu gravei ele comendo. Mentira. Sim? Eu gravei. Vocês viram ele comendo? Ele fez... Gente, a Kess tá botando o outro também ali, ó. Peixoquito. Como é que chama peixe, mozinho? Só pra mim saber. Ah, lá. Ó, ó. Grave ele comendo. Pegou. Pronto. Os três do dia. Ele comeu. Gente, a mulher que pegou ele falou que essa raça específica é só três bolinhas no dia. Porque o estômago dele é muito pequenininho. Sim, então aí a gente já deu as três bolinhas no dia dele. E aí agora é só buscar o Davizinho, né? Então vamos pegar o Davizinho pra ver o peixoquito. A gente vai subir pra almoçar, a gente pegar o Davizinho e trazer ele pra ver o peixoquito. Vamos lá? Vamos lá. Olha só o nosso peixoquito. Agora vocês podem ver, gente, o peixoquito com mais detalhes, ó. Porque agora o Davizinho já tá vendo. Então, olha só o peixoquito. É porque ele briga com ele mesmo, mozinho. Esse peixe, gente, essa raça, ele briga com o reflexo dele. Olha aqui. Porque ele é muito brigão. Então, olha o peixoquito. Viu? Viu? Ele é muito rápido, filho. Você viu? Olha lá. Olha a cara dele, gente. Olha. O Davizinho amou, gente. Olha. Ele tá olhando. Ele tá curioso. Ele falou, gente, o que é isso que tá nadando de um lado pro outro aí? Olha lá. É o peixoquito, filho. Aqui tá conseguindo enxergar. Acho que tá, mamãe. Porque ele tá vendo? Ele tá com o olhinho ali, ó. Olha lá. Olha lá, ó. O peixoquito, filho. Oi, peixoquito. Oi, peixoquito. Oi. Ô, mamãe. Ele virou. O olhinho dele vibrou. Falou, nossa, mamãe, é um peixinho. Tá aqui. Olha, ele virou no pescocinho pra ver. Que coisa mais linda. O Davizinho tá amando, olha só. Ele não para de ver o peixoquito. Ele gostou muito. Mamãe, o peixoquito tá aprovado. Eu até esqueci de falar porque eu fiquei chocada. Pois é, olha como ele tá olhando, gente. Então, gente, esse é um novo membro da família, junto com todos os outros pets que a gente tem. Né, filhote? Eu gostei, mamãe. Tá perfeito. E esse vai ser o mascote, gente. O peixoquito. Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Mamãe, não é pra você falar pra mim. Vou mostrar o peixoquito. Peixe. Peixe. Se você gostou do vídeo, comenta aqui. Se não gostou, comenta também. E um beijo da família Fofoquito. E até o próximo vídeo. Valeu, peixoquito.